Converter ao Evangelho Na palavra acreditar Caridade e penitência Quem as cinzas abraçar Não esqueça, somos pó E ao pó vamos voltar Não esqueça, somos pó E ao pó vamos voltar Não as vestes, mas o peito O Senhor manda rasgar Jejuai, mudai de vida Em sua face a chorar Não esqueça, somos pó E ao pó vamos voltar Não esqueça, somos pó E ao pó vamos voltar Quão bondoso é o nosso Deus Inclinado a perdoar Quem dos males se arrepende Com paixão vai encontrar Não esqueça, somos pó E ao pó vamos voltar Não esqueça, somos pó E ao pó vamos voltar Chora e diz o sacerdote Entre a porta e o altar Pela vida do meu povo Vão meus lábios suplicar Não esqueça, somos pó Não esqueça, somos pó E ao pó vamos voltar Não esqueça, somos pó E ao pó vamos voltar Convertei-nos, povo meu Convertei-nos, povo meu O Senhor vamos lembrar Eis o tempo prometido As ovelhas vêm salvar Não esqueça, somos pó E ao pó vamos voltar Não esqueça, somos pó E ao pó vamos voltar